É isso aí galera, mais um telhadinho, daqui a pouco nós vamos botar a telha, todo com saia em volta Os meninos lá terminando de colocar a saia lá onde tá faltando E é isso aí, desse jeito que a firma trabalha, vem você também Vamos fazer seu telhado com a WP Serraleria É agora, vem com o orçamento que a gente tá pronto a atender vocês Valeu, abraço